Pá nessa malvada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá, pá Obrigado.